Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Pós-vitória, pós-chegada de um novo técnico, a gente infelizmente vai ter que vir aqui falar de um assunto que acredito não ser agradável pra ninguém. A gente vai vir falar de um assunto que não é legal pra ninguém, que é basicamente falar sobre tudo que envolve a saída do Alexandre Leitão, a escolha do Mário Celso Petralha, ou pelo menos a provável escolha do Mário Celso Petralha pela sua filha, Ana Lúcia Petralha, como próxima CEO do Clube Atlético Paranaense, e não se é uma escolha que faz sentido ou que não faz sentido, mas sobre o que acaba representando em um momento que já é confuso por parte do clube, e eu acho que esse tipo de decisão tomada pelo Petralha só transforma o cenário político do clube, o cenário de gestão do clube, num cenário ainda mais complexo. Porque vamos lá, vamos começar do início. Petralha e Leitão terem ideias diferentes? Na minha visão, é completamente natural. E eu acho que o Petralha, de alguma maneira, já devia estar preparado pra isso. Ele traz um profissional acostumado com os esportes americanos, ele traz um profissional acostumado com uma realidade de business e de gestão esportiva completamente diferente do que a gente tem no futebol brasileiro. E eu acho que, no final das contas, esse era um dos grandes méritos do Leitão. Fugido óbvio. Eu acho que esse era um dos grandes méritos do Leitão. Tentar levar o Atlético pra um caminho que o cenário brasileiro ainda não conhece, mas que nos Estados Unidos poderia ter ali portas abertas que a gente se aproximaria naturalmente pela experiência do Alexandre Leitão. Só que, no final das contas, ao invés disso ser um mérito que o Atlético utilizaria ao seu favor, isso virou um problema. Isso virou uma grande questão. Isso virou um ponto de ruptura da relação do Petralha com o seu CEO. Por que não foi só pelo fato do Alexandre Leitão ter ido pra Goiânia ou não ter ido pra Goiânia? Porque, se a decisão fosse só essa, ela seria absurda igualmente. Entender que um filho está passando por um problema médico e que o pai vai querer ficar do lado do filho é quase que obrigação do empregador. Então, assim, existem outros pontos e o Petralha já estava num modo ali que qualquer situação que gerasse qualquer tipo de mínima ruído ali ele já usaria pra cobrar o Leitão, pra estar em cima do Leitão, pra fazer com que o Leitão se sentisse mais desconfortável ainda. Porque a impressão que eu tenho por tudo que eu apurei era que o Petralha estava doido pra que o Leitão pedisse pra sair. Que não fosse Ah, o Atlético demitiu o Leitão. Mas que o Leitão se sentisse desconfortável ao ponto de meter o pé. Porque não que o Leitão fosse o profissional mais fácil do mundo, não, tá? Eu recebi várias informações, assim, de pessoas que tinham uma relação difícil com o Leitão, que o Leitão era um personagem difícil no dia a dia do clube. Mas que o Leitão, ele tentava sempre trazer coisas novas, trazer novas visões. Buscava o melhor do clube. Em nenhum momento o Leitão ficou marcado por ser um profissional obsoleto. Em nenhum momento o Leitão ficou marcado por ser um profissional que não estava contribuindo pro processo de melhora administrativa do Clube Atlético Paranense, de melhora com a relação com a torcida. Isso aí pode falar tudo o Leitão. Menos isso. Era um profissional que a impressão que dá pra muitas pessoas lá dentro que queria ter feito muito mais do que acabou fazendo. Na caracterização da arena, na relação com o torcedor, na busca por, assim, iniciativas que aproximassem o torcedor do Atlético. O Leitão, ele traz uma frase muito legal numa das primeiras entrevistas dele, que é o torcedor celebrar o clube. E acho que talvez seja a maior frustração do Alexandre Leitão, porque ele não conseguiu fazer o torcedor celebrar o clube. Aí você entra na esfera Mário Celso Petralha novamente. O fato de não ter dado certo com o Leitão não significa que o Leitão está certo, que o Petralha está errado. Mas o fato de não ter dado certo com o Leitão, sabendo as iniciativas que o Leitão tinha, sabendo a maneira como o Leitão pensava essa organização do clube, sabendo como o Leitão era um profissional disruptivo dentro da realidade do Atlético, eu acho que conta pior para o Petralha do que qualquer coisa. Não que o Petralha tivesse que aceitar qualquer coisa, mas, assim, fica mais uma vez a impressão daquele gestor que é um ditador, daquele gestor que não aceita o diferente, daquele gestor que quer todos e tudo aos pés dele. E eu não sou um hater do Petralha, eu não acho que o Atlético tem que romper com o Mário Celso Petralha, muito pelo contrário, acho o maior dirigente da história do futebol brasileiro. Mas, até mesmo, o maior dirigente da história do futebol brasileiro erra. E o Petralha, primeiro, ele erra ao não tentar entender um lado de um profissional qualificado e de um profissional que chegou com muita vontade de trabalhar. Check. Ele erra em abrir mão de um Alexandre Leitão e a nossa diretoria, e ela fica novamente com os mesmos. Rodrigo Gama Monteiro, Márcio Lara, Paulo Miranda, Aguinaldo. Isso que não dá mais. Não é a imagem do Petralha que não dá mais. Não é o personagem Petralha que não dá mais. O que não dá mais é uma diretoria feita por personagens que a gente não sabe qual é o real impacto. Qual é o real impacto do Lara? Qual é o real impacto do Paulo Miranda? Qual é o real impacto do Rodrigo Gama Monteiro? Qual é o real impacto? Entende? A pressão que fica é que os mesmos estão ali e os mesmos vão continuar ali enquanto estiverem abaixando a cabeça para Mário Celso Petralha que merece homenagens, que merece ser exaltado por tudo que fez no Atlético. Mas que também precisa ter um mínimo de ponto de tem certeza, presidente? Não precisa nem ser uma oposição, mas o famoso tem certeza, presidente. É, cara, a história da filha para mim é um absurdo. Assim, o Petralha botar a filha dele nessa história, cara, é uma loucura, assim. Ana Lúcia, ela pode chegar, ela pode fazer um grande trabalho. A gente viu o LinkedIn da Ana Lúcia, pô, formada em Harvard, passagem por Bentley, direção de grandes empresas. Isso aí não é uma questão. Ela pode ser mais qualificada que o leitão para o cargo. Na minha visão, ela pode ser mais qualificada que qualquer um. O grande ponto é, caralho, é nepotismo. Assim, eu não vou nem falar que é nepotismo, mas é minimamente suspeito um negócio desse. É minimamente questionável uma situação dessa. Você abrir mão de um profissional do mercado para dar oportunidade para a sua filha. Você abrir mão de um profissional do mercado para você dar oportunidade para alguém que todo mundo no clube sabe que está ali para quase vigiar o funcionamento do clube, já que o Petralha não pode estar lá e te passar quase que relatórios. Cara, assim, é bizarro. Foge do profissionalismo, foge do que o Atlético se orgulha ser, foge do que o Petralha se orgulha ser. Essa decisão dessa filha, eu imaginava de um clube vasco, fluminense, esse tipo de coisa. Porque aí você vai ter profissional ali fazendo com chave. Até no galo, a história lá do André Lamonnier que foi o diretor de comunicação que favoreceu o filho dele ali para ganhar uma chuteira do Bernard virou um escândalo nacional, o Petralha de alguma maneira ter favorecido um cenário político do Atlético para a filha dele ocupar um dos principais cargos que o Atlético tem hoje é uma das coisas mais absurdas e bizarras que eu já vi. É uma das coisas mais loucas que eu já vi. Volto a dizer, ela pode chegar e fazer um grande trabalho. O ponto não é esse. mas o ponto é você entender que os cargos de relevância cargos de suma importância no clube não estão sendo preenchidos por profissionais de qualidade. Estão sendo preenchidos por profissionais que têm uma boa relação com o principal mandatário do clube. E assim, a gente sabe que eu não sou o cargo de senhor. Mas o cargo de senhor está mais em evidência ainda. Assim, eu acho que já está feito. Eu acho que não vai nem ter uma mudança tão grande porque o Leitão estava travado pelo Petralha também. Então, é quase vida que segue. Mas, no final das contas, a gente está indo para um caminho que, cara, a gente devia priorizar os melhores profissionais. Devia ser o mínimo. Se o Atlético quer ser tratado como uma gestão eficiente, se o Atlético quer ser tratado como uma gestão minimamente consciente, não é nem eficiente, é consciente. Esse tipo de coisa é um absurdo. Não pode ser permitido de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Que a torcida cobre, a gente da imprensa vai continuar falando, mas assim, sei que não vai ter reviravolta, mas deveria ter. O mais importante nesse cenário todo é que deveria, sim, ter reviravolta. Foda. Foda. Às vezes, o Atlético se complica sozinho. É um dos clubes que tem o maior dom de se complicar sozinho que eu já vi. É até um pouco assustador esse dom do clube. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.